Nós vamos ouvir Joaquim Cotinho, professor da UFBA, que foi impedido de ser professor, apesar de concursado e tudo mais, e que, além de professor da UFBA, tem uma vida muito rica, como um educador de grande porte, de grande relevância, com um pensamento muito forte e seguro e de convicção a respeito da educação. Então, eu já comuniquei a ele mais ou menos as perguntas que nos interessam e eu vou passar a palavra a ele, Joaquim Cotinho, com a palavra. Muito obrigado. Eu fico agradecido pelo convite feito pelo colega Otto, o presidente dessa comissão, um dos líderes de esquerda, no tempo que nós tínhamos aquela facção política que se chamava de esquerda, uma esquerda realmente comprometida com as mudanças do país, e não uma falsa esquerda, onde o companheiro é acima de tudo, um indivíduo capaz de fazer tudo, de manipular as coisas, ao bel prazer do grande capital, como lamentavelmente nós temos percebido nesses últimos anos, onde eu que fui considerado um esquerdista, subversivo, que tive a minha vida sacrificada, não me situo e não me encontro em parte alguma daqueles que realmente hoje têm todo o poder para fazer aquilo que nós, como estudantes, como jovens professores, tentávamos fazer e lutando por todos os meios para que as coisas acontecessem. Mas fica aí uma lembrança daqueles bons momentos onde nós tínhamos a presença do Milton Santos, do Nailton Santos, do Romulo Almeida, e tantos e tantos outros colegas da universidade, hoje mortos, que eu não posso elencar todos eles, mas eu me lembro com muito conforto os nossos colegas de faculdade, da Faculdade de Educação, do CEPED, que eram pessoas, não sei se é porque os meus 80 anos já me dão uma visão assim diferente do mundo, mas que realmente eu digo, ali existia ideologia, ali existia a luta, ali existia sacrifício. Eu não posso dizer todos, mas tenho aí vários, alguns nomes, um deles é o Alton Jambeiro, o Joviniano Neto, o nosso querido Juscelino, a Iracipe Canso, enfim, colegas muito próximos, fico até com receio de falar, porque muitos, eu não tenho, e hoje minha memória cada vez está mais falha. E por isso, eu resolvi fazer umas anotações para que ela não me traísse nesse momento. E quero dizer aqui para os presentes que eu nasci na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, nesse estado, em 13 de dezembro de 1934. Estou a caminho, muito breve, dos 80 anos. Estudei o curso primário na escola pública, na minha cidade, o ginásio no Liceu Salesiano de Salvador, e o curso normal, o curso pedagógico, do Instituto de Ponte Nova, Estabelecimento de Ensino, mantido pela Missão Presbiteriana do Brasil, localizado na Vila de Itacira, município, hoje município de Wagner, antes de lições, onde me diplomei como professor primário rural. E tive a honra de ser dirigido, naquela época, pelo remerendo Jaime Wright, que seria, mais tarde, com Dom Evaristo Arles, autor de Brasil, de Tortura do Camais. E essas coisas estão dando a base porque essas coisas me fizeram entender melhor e contribuí para a minha formação. Em 1951, prestei concurso para o cargo de professor primário da Secretaria de Educação do Estado. Aprovado, fui nomeado e designado para a escola primária da Vila de Bicuera, município de Itaveral. Na infância, acompanhei os horrores do nazismo, que teve Adolfo Hitler, Mussolini, entre outros, como figuras proeminentes no comando da Segunda Guerra Mundial. Na juventude, assisti à implantação e o desenvolvimento da ditadura Vargas. E, na idade adulta, vivi e fui vítima dos anos de chumbo da ditadura militar iniciada em 31 de março de 1964. Estudei pedagogia na Faculdade de Filosofia, Licências e Letras da nossa UFPA e recebi a formação jurídica da Faculdade Católica de Direito da UCSAL, em Salvador. Como estudante do ensino secundário superior, participei de atividades lideradas pela União Estadual de Estudantes, UEB, e União Nacional de Estudantes, UNE, agremiações estudantis que fortaleceram minha formação política e democrática. Em 1953, aos 19 anos de idade, no exercício do cargo de professor primário na Vila de Bicuera, participei de uma célula comunista, clandestina, onde se analisava o conteúdo do Manifesto Comunista, a realidade nacional e os caminhos para o socialismo. Foi uma experiência extremamente importante na minha vida. Um grupo que vivia na clandestinidade, numa vila pequena, diria 300 habitantes, mais ou menos, e nós vivíamos na clandestinidade, lendo, discutindo, trocando ideias e comentando aquela realidade vivida pelo povo no interior e dizer o que é que nós podemos fazer com isso. E cada um, era uma meia dúzia de jovens corajosos, ficavam aí à mercê da espera de que pudesse acontecer um momento para fazer alguma coisa. Vivenciar a experiência docente nos três níveis de ensino e exerci cargos técnicos na área educacional em órgãos estaduais, nacionais e internacionais. Na impossibilidade de trabalhar aqui no país pela perseguição política, eu tive que sair do país. Porque toda vez que me oferecia algo para continuar a minha atividade como professor, como técnico em educação, de lá aparecia uma nota do SNI dizendo não convém. Era só isso. Bastava não convém para eu colocar minha família como meus filhos, um deles aqui presente, o mais velho, sofrendo a tortura psicológica daquele corre-corre, daquele temor de ser preso, da perda do emprego e todas essas torturas psicológicas que talvez não sejam tão fortes como as físicas, mas que maltratam a gente. Em 1972, 3, por contestar a ausência de pagamento de funcionários de um órgão do Ministério de Educação do qual eu era diretor, o Centro Alves Vidal da Bahia, fui exonerado de forma arbitrária. Oportunamente, fui convidado para prestar serviços no Departamento de Recursos Humanos da Sudene no Recife, por intermédio de Augusto Silvani e de São Sfurtado, onde eu tive a oportunidade de me debruçar sobre a problemática do Nordeste. Oportunamente, fui convidado para prestar serviços do Departamento de Recursos Humanos da Sudene, em Recife. quando ocorreu o golpe militar em 1964, com todo o terror, indicando, fui iniciado no inquérito policial militar da Sudene, e fiquei impedido de retornar a Salvador, sofrendo restrições no direito de ir e vir em prisão domiciliar no Hotel Suíça, a uma quadra do Quarto Exército, do Quartel do Quarto Exército, com direito apenas de ir ao trabalho e recolher-me às 18 horas. Sendo constantemente vigiado pelo Sitinela, porque o Hotel Suíça estava quase a 200 metros do Quartel General, na Praça 3 de Maio, e por aí fiquei sete meses. Isto causou uma situação muito difícil, porque a minha família teve que voltar a Salvador e, com a preocupação do desemprego, da falta de condições de sobrevivência, realmente nós superamos. E superamos lutando e tentando ajudar, como hoje fazemos, de alguma maneira, com muito menos ênfase, a ver esse país diferente. Após retornar a Salvador, em setembro de 1964, tornei a ser iniciado no IPM da Secretaria de Educação. Aí eu fiquei sob os cuidados de um major paretone, que, cada vez que chegava por lá, e dizia como é como é que estava a situação, disse, ele não pode ser liberado. Ele tem aqui um classificador vermelho. Era a razão que justificava a minha permanência, a minha tortura psicológica que fazia como iniciado de um processo do qual não tinha nenhuma culpa. Submiti-me a uma seleção pública para o cargo de auxiliar de ensino da Faculdade de Educação da UFBA. Aprovado, fui contratado e exerci o magistério por dois semestres. No ano de 1965, ao dirigir-me à faculdade para receber o horário de aulas, fui surpreendido com a notícia do meu impedimento para receber o mesmo horário em virtude de reflexões apresentadas pelos serviços militares de formação e a existência de um veto ao meu nome por parte dos militares da sexta região militar que me considerava como um elemento perigoso altamente subversivo. depois de muitas tentativas para conseguir uma audiência como então reitor da UFBA em busca de uma explicação da negativa da entrega do horário de aulas que me era devido por direito fui perguntado pelo mesmo por aquela mais alta autoridade da universidade abro aspas se eu tinha um amigo na sexta região militar oportunidade em que ele respondi não haver realizado concurso para aquela instituição militar e não tinha por que buscar explicações junto aos golpistas que haviam usurpado o poder do povo brasileiro a partir daquele momento desempregado e perseguido pelos detentores do poder da época que impediam que eu trabalhasse no meu país consegui trabalho na Unesco e na OIT e aí andei pela América Latina Caribe e África dessa forma fui obrigado a um exílio por falta de oportunidade de trabalho em meu país por quando convidado para alguma função surgia aquele memorando do SNI com a expressão não convém era um veredicto sem apelação na luta pelo reconhecimento do direito de ser integrado reintegrado ao cargo de professor da nossa querida Ufva que me foi retirado violentamente pela ditadura militar contei sempre com a força da APUB Associação de Professores da Universidade da Bahia Associação de Licenciados da Bahia e de colegas alguns que não se encontram entre nós outros que seguem com o mesmo espírito de luta e participam desta Comissão da Verdade como é o caso do nosso querido colega Jambeiro que preside esta comissão aqui empresto meus agradecimentos e homenagens pelos relevantes serviços em defesa da liberdade e da democracia da nossa Universidade muito obrigado Alguém quer perguntar alguma coisa já ficou curtinho um esclarecimento eu acho que você foi muito muito objetivo muito conciso mas você tem uma vida muito mais rica do que isso terminou falando pouco de você dessas andanças suas pelo exterior sempre como um técnico de alto nível em educação na própria Secretaria na própria Secretaria de Educação você trabalhou com Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito um pensador da educação que reconheceu reconhecia francamente o seu valor e tudo mais o centro audiovisual que foi uma experiência fantástica do qual você foi demitido tão brutalmente e sem razão e que foi uma experiência realmente muito criativa funcionava ali em Ondina aqui em Ondina chamava aqui em Ondina e que prestou elevante serviços a educação na varia mas fica a seu critério complementar com alguma coisa ou não o que eu quero desejar a este este grupo que está aqui presente é que continue a luta e quero elogiar essa iniciativa da UFBA em tomar a iniciativa de contar essa história com depoimentos dos mais diversos e com conotações as mais distintas eu fiquei encantado com a aula de economia baiana que é quase no final dada pelo nosso Sérgio Abreu imagino que muitos e muitos outros já fizeram coisas já disseram coisas muito importantes para a vida da inação não sou daqueles que acham que esta comissão da verdade poderia ser antes não foi possível mas está sendo agora então a história ela se manterá para a eternidade acredito até que a contribuição que a UFBA está dando nesse momento ela deve ser entendida entendida e colocada como a lição para os estudantes e para os professores desta época eu vejo hoje a UFBA com alguns algumas pessoas alguns grupos interessados nas mudanças mas um pouco diferente da UFBA que nós vivemos naquela época da década de 60 de 70 mas eu acho que isso é uma questão de tempo e de um trabalho em que os estudantes têm uma participação muito efetiva eles podem transformar esta situação porque isso aconteceu com os estudantes daquela época que movimentaram a sociedade buscando novos caminhos para a educação e para a sociedade eu não tenho muito que acrescentar além dessa modesta contribuição e de desejar eu não sei até quando é que eu vou está no final da caminhada aos 80 mas de ter a oportunidade de ver esse documentário pronto e de refletir sobre ele porque isso para mim hoje foi um alento de encontrar colegas como o Otto Jambeiro José Sérgio Gabriel ali eu acho que é Emiliano 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 que me dá muita alegria em vê-lo nesse auditório porque este sofreu muito mais do que outros inclusive eu não sofri tortura a minha prisão foi domiciliar como ele contava que eu vivia no ambiente da Suíça porque foi onde eu fiquei segregado pelos militares da Sexta Região Militar mas de uma situação muito privilegiada porque eu estava no Hotel Modesto com o Nailton Santos que viveu por algum tempo irmão de Milton que se chamava Hotel Suíça o ironia do destino mas de qualquer sorte o sofrimento de Emiliano e de tantos outros companheiros de Rui Patterson e tantos e tantos que é impossível a gente lembrar e minha memória não anda muito boa eu tenho que tentar fazer umas arrumações aí umas parafusadas porque não me lembro muito já por conta mesmo da da melhor idade entre aspas pois bem então esta luta tem que continuar e continuar neste momento em que a gente vê um país dominado por certas forças estranhas e que nós não sabemos eu perguntei aqui o cientista político como é eu quero entender eu não me sinto nesse nesse país mas como um elemento de de transformação o que que vai acontecer o que é que está acontecendo mas Emiliano sabe vai nos dizer com muita com muita precisão porque ele acompanha isso no dia a dia mas eu fico perplexo não sei se já é por conta da minha caduquice que está caminhando por aí eu fico às vezes pensando porque eu não vejo as coisas articuladas eu não vejo um objetivo final eu não vejo uma liderança clara eu não vejo um plano de ação lembrando aí do nosso Rômulo do PlanDev que possa transformar ou pelo menos tem a intenção de transformar esse país algumas ações isoladas com o compromisso de ou com o desejo de sair da pobreza mas ao mesmo tempo dominando essa pobreza que está aí através de certos mecanismos que são mecanismos que não ajudam na transformação social a exemplo das benesses do governo e oferecer e comprar a consciência de milhões e milhões de brasileiros através de uma esmola tirar da pobreza sim comprar a consciência dos pobres com a Bolsa Família não e outras coisas desse tipo sou daqueles que não vejo que seja por aí mas de qualquer sorte eu estou essa aqui a minha modesta contribuição e espero ter oportunidade de mais adiante acompanhar o trabalho de vocês muito obrigado alguém quer colocar mais alguma coisa não então vamos agradecer a concorrência que vive aqui nos brindar com essa fala obrigado